Fala galera, aqui é o Marcio falando, venho trazendo mais uma espiritual pra vocês, dessa vez uma transformação de um, na verdade isso aí é uma tatuagem né, eu peguei a tatuagem que tava lá na creche, achei um desenho bem interessante, e resolvi trazer ele como desenho digital, aí a gente fez a junção aí do Adobe Illustrator com Adobe Photoshop, fazendo essa primeira parte aí, aqui foi quase o desenho todo né, eu fiz a parte tanto da lineart, boa parte da figura, e boa parte do sombreamento também, foi feito aí no Adobe Illustrator, quando eu cheguei a exportar ele pra, em PSB, no Adobe Photoshop, foi só pra fazer a, o clickmash, porque no, no Adobe Illustrator não dá pra fazer o Photoshop, fazer o clickmash em cima das camadas né, então, fui obrigado a fazer isso, dentro do Adobe Photoshop, seria uma boa se a gente pudesse fazer o clickmash, dentro do Adobe Illustrator, já que dá pra fazer a parte de, já que dá pra fazer a parte de, usando alguns efeitos do Adobe Photoshop, como o esfoque gaussiano, que é o que eu passo pra as espocar ele, e deixar, a sombra um pouco mais, eh, esfumaçada né, como diria assim, então, seria muito bom se a gente conseguisse, fazer o clickmash no, do Adobe Illustrator, mas infelizmente, essa é uma coisa que só fica, as minhas vontades né, Eu tentei até pintar um pouco o traço, usar um pouco da minha característica, porque o traço está preto ali, eu queria mudar um pouco o traço de preto para a cor do desenho em si, mas eu achei que não ficou muito legal, então eu deixei isso apenas para a parte dos olhos e para a parte dos olhos do vestígio do material. Já assim ficou legal, terminado aí o nosso desenho, transformado de tatuagem para desenho digital. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês quiserem saber tudo de Adobe Illustrator, dá uma olhada aí no link da descrição, que tem um curso muito bacana aí de Adobe Illustrator para você aprender passo a passo a trabalhar com essa ferramenta incrível de virtualização e tudo mais, um forte abraço a todos e valeu!